Bom, a Unimed Patrocínio começou a participar do dia C do cooperativismo há 12 anos atrás. Aliás, eu acredito que todas as cooperativas aqui da cidade começaram na mesma época que a gente. Neste ano, nós participamos de forma diferente nos anos anteriores, no dia C. Enquanto nos anos anteriores a gente se associava a outras cooperativas, por uma questão particular, este ano nós resolvemos levantar sozinho a quantidade de alimentos possível, tudo para distribuir para as pessoas vulneráveis. E fomos muito felizes nesse intuito, com a ajuda dos médicos cooperados e dos colaboradores da Unimed Patrocínio, de arrecadar mais de 7 toneladas de alimentos. Essas 7 toneladas de alimentos foram transformadas em cestas básicas, que serão distribuídas às famílias que foram selecionadas por esses órgãos que dão esse suporte a essas pessoas vulneráveis. Nós agradecemos, nós temos que agradecer os 5 supermercados, né, que nos permitiram estar lá fazendo esse trabalho, respeitando todos os protocolos. Nós agradecemos ao supermercado Bretas, ao Bahamas Mix, supermercado Bernardão do Centro, supermercado dos Trabalhadores Rurais e o supermercado da Coopa. Como diretor da Unimed Patrocínio, nós temos duas preocupações fundamentais com relação à nossa cidade. Primeiro, é prestar uma assistência médica de qualidade, de excelência para os nossos clientes. Segundo, também participar de ações sociais que visam diminuir a dificuldade dessas pessoas com vulnerabilidade. E nesse segundo intuito, é com muito orgulho, né, que a partir deste ano, a gente, sozinhos, nós conseguimos arrecadar mais de 7 toneladas de alimentos para distribuir para famílias com vulnerabilidade, né, com dificuldade de alimentação. Mas não somente isso, nós participamos também ajudando no projeto Calungar, que é um projeto de defesa contra a violência da mulher. Nós participamos também de projetos de deficientes visuais, ajudando uma associação de deficientes visuais. Nós auxiliamos e também estimulamos os esportes, né, agora, recentemente, nós somos um dos patrocinadores do Clube Atlético Patrocinense, né. Além disso, entendemos que é muito importante nós sermos parceiros das associações, dos sindicatos locais. Assim, nós participamos também colaborando e auxiliando a associação comercial nos eventos e também o sindicato dos produtores rurais. Então, essas todas são ações sociais da Unimed Patrocínio, além da prestação de assistência médica. Legenda Adriana Zanotto